Você tá curtindo o Maradão? Dois dias segura Esse é meu mano, Caíne de Vila Velha Enquanto a concorrência tá no chão O moleque tá voando Ao infinito e além Naquele pique Só putaria Caíne de Vila Velha Jogador caro, muito caro Rei da Zé Voada, do Espírito Santo, porra Tá ligado? Ela quer revoada Ela quer fuzo Quer sair com o KN Ela quer sentir prazer Vem me fuder, vem me fuder Vem me meter, vem me meter A noite inteira com o KN Você faz um fuzo Vem me meter, vem me meter Revoar, fuzo Ela já deu pro gerente, já se envolveu com papá Ela já deu pro fogueteiro e até pro morador Você é de Vila Velha que avisou Sei que você gosta de aventurar Mas se eu tô engravidar, por favor não me procura É que esse filho não é meu e nem do tiquinho Esse filho é do mó, do movimento todo É que esse filho não é meu e nem do tiquinho Esse filho é do mó Procura é que esse filho não é meu e nem do tiquinho Esse filho é do mó, do movimento todo É que esse filho não é meu e nem do tiquinho Esse filho é do mó Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer moleque Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica Senta aqui, vai, vai Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente e vou te fazer moleque Aí tu senta na pica, aí tu senta na pica Aí tu senta na pica e vou te fazer moleque Movimenta, movimenta, movimenta chaleca, piranha Então dá buceta, moleque Só pros envolvidão do mo Só pros envolvidão do mo Noi comem, vá auxerreca Porque o bonde é criminoso Noi comem, vá auxerreca Porque nóis é perigoso Então dá buceta moleque Só pros envolvidão do mo Noi comem, vá auxerreca Porque o bonde é criminoso, nós comemos várias xerecas Porque o bonde é criminoso Ponte do novo e que é criminoso, cabelo louro, só talibã Gastando dinheiro fácil com as novinhas do Instagram Chama elas, vai ser que eu faça isso, tia Chama elas, vai ser que eu faça isso, tia Chama elas, vai ser que eu faça isso, tia A famosinha do Instagram Vem, gasta o meu lucro, rebola pro seu puto Hoje eu vou te levar pro motel mais caro do mundo Vem, gasta o meu lucro, rebola pro seu puto Hoje eu vou te levar pro motel mais caro do mundo Ela geme é altão, do lado da amiga dela Ela geme é altão, do lado da amiga dela Cayenne que taca forte na buceta da cadeira Cayenne que taca forte na buceta da cadeira Cayenne que taca forte na buceta da cadeira Ela geme é altão, do lado da amiga dela Ela geme é altão, do lado da amiga dela Cayenne que taca forte na buceta da cadeira Vou me exibir no baile com o meu meu atam Vou me exibir no baile com minha pistola 5% do arsenal já tá na pista hoje E o Cayenne Marola Vou me exibir no baile com o meu meu atam Vou me exibir no baile com minha pistola 5% do arsenal já tá na pista hoje E o Cayenne Marola E o Cayenne Marola Quer ser bonzinho não tá prestando mais não Só me tá cara com as que não tem coração Pai ele de Vila Velha, jogador caro, muito caro E o Cayenne Marola A Calejado de tanta decepção Eu vacinei Vem acreditar nesse maldito falso amor Se o meu velas palavras me encantou Como as palavras me encantou Agora minha língua acendendo o que você negou Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Esse é meu mano, Caire de Vila Velha Enquanto a concorrência tá no chão O moleque tá voando, ao infinito e a lei Naquele pique, só putaria Caire de Vila Velha, jogador caro, muito caro Rei da Zé Voada, do Espírito Santo, porra, tá ligado? Ela quer revoada, ela quer fuso Quer sair com o KN, ela quer sentir prazer Vem me fuder, vem me fuder, vem me fuder A noite inteira com o KN você faz um fuso Vem me meter, vem me meter, vem me meter Vem me fuder, vem me fuder, vem me fuder Vem me meter, vem me meter, vem me meter E voar fuso Ela já deu pro gerente, já se envolveu com papá Ela já deu pro fogueteiro e até pro morador Você quer de Vila Velha, que avisou? Sei que você gosta de aventura Mas se eu tô engravidar, por favor não me procura É que esse filho não é meu Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de Ahmatz research, vou ficar por vão Vou te botar na pica eu vou te fazer mulher Vou te botar de Aqui Sermão Vou te botar de Ahmatz Movimenta, movimenta Show da tchereca Movimenta, movimenta Movimenta Só da tchereca Movimenta Movimenta Então dá a �setta, mul Anders Só pros envolvidão do mou Então dá a �setta, mul建 Só pros envolvidão do mou Om nom1mom vara Scheretá Porque o bonde é prime nosum Ou nom1m vara Scheretá Porque nós é perigoso, então dá buceta, moleque Só pros envolvidão do morro, então dá buceta, moleque Só pros envolvidão do morro, nós come varas xereca Porque o bonde é criminoso, nós come varas xereca Porque o bonde é criminoso Ponte do novo e que é criminoso, cabelo louro, só talibã Gastando dinheiro fácil com a novinha do Instagram Esse é o meu mano, cara de Vila Velha, enquanto a concorrência tá no chão O moleque tá voando, ao fim do dia, amei Vem, gasta o meu lucro, rebola pro seu puto Hoje eu vou te levar pro motel mais caro do morro Vem, gasta o meu lucro, rebola pro seu puto Hoje eu vou te levar pro motel mais caro do morro Ela gêmea, altão, do lado da amiga dela Ela gêmea, altão, do lado da amiga dela K&Q taca forte na buceta da cadela K&Q taca forte na buceta da cadela Ela gêmea, altão, do lado da amiga dela Ela gêmea, altão, do lado da amiga dela K&Q taca forte na buceta da cadela O cheque que taca forte na buceta da cadela K&Q taca forte na buceta da cadela Vou me exibir no baile com o meu mel Vou me exibir no baile com a minha pistola 5% do arsenal já tá na pista hoje E o K& Marola E o K& Marola É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Tem coração Tem coração Sentimento da calejado de tanta decepção Eu vacinei Nem acreditar nesse maldito falso amor Seu amor pelas palavras me encantou Como as palavras me encantou Agora a vida ali vai exibir no que você levou Ô moça Eu vou colocar bem devagarinho Carreiro de Vila Velha Joga tô caro, muito caro Rei da Zevoada do Espírito Santo Eu vou colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça Eu vou colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça Eu vou colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Esse é meu mano caindo de Vila Velha Enquanto a concorrência tá no chá O moleque tá voando Ó o infinito e além Também Naquele pique Essa putaria Tchau 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 Tchau